E aí Ah mais duas vezes Preciso pegar carona com alguém aí Aqui ó, escolher um carro aqui ó Beleza, é nois, vamo lá Entra logo, antes que o cara tenta roubar de volta Tentar roubar de volta é bom Ah, entra aqui Pablo Dá pra quatro pessoas O carro tá ali na frente Se puder me deixar lá Pera aí pra cima Tá aí na frente, tá reto aí ó É um pretão Ah mas é bem ali já É Vamo junto, vamo junto Seu carro já era mano, foi pro espaço Tá aqui ele ó, tá ele no canchão Explodiu junto com esse caminhão, olha aí ó Falou A mesma missão não Ué, é ali, ali Ali no beco E aí, o que você fez Que cara que eu tava fora do caminhão mano Foi pro dinheiro E tá, nossa Nossa, essa daqui é foda Essa daqui é foda Deixa eu descer do carro aqui Aqui ó, aqui ó Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Nossa senhora Não pode destruir o carro hein Cuidado Não pode destruir o carro que tem o dinheiro hein Ou eu vou ficar aqui atrás porque o negócio tá insano Nossa, caí Não Sobe Vou pegar minigun aqui Nossa Ainda bem que eu comprei arma pelo menos Abaixa, maldito Caralho, tem helicóptero nos caralho aqui velho Caralho velho, nossa, fodeu Fodeu muito Nossa, olha o policial aqui atrás, me ajuda Mata os caras que atrás aí velho Ah, socorro Pula Toma, foda da poça Mano, tem que Nossa, tem muito policial atrás velho Ah, eu vou morrer Mata, eu vou pegar essa maleta agora Nossa Caralho velho O que aconteceu? Ah, missão concluída Ué, e esse? Como? Como assim? Você pegou o dinheiro? Eu acho que eu peguei, eu não sei Deu que você destruiu o dinheiro, você viu? Deu que você destruiu o dinheiro Eu destruí? É, apareceu isso Não, apareceu concluída aqui É, apareceu concluída aqui É, mas isso é bom? É É, terminou, missão Nossa Eu pensei que tinha zoado Então, eu também Entendi também WTF Também não entendi, porque eu não destruí Eu acho que eu não destruí isso aí Nossa, vai dar um vídeo meu de 2 minutos e 30, olha que beleza Tá gravando?